5 coisas sobre Cristiano Ronaldo que você não sabia 1. Seu apelido de infância era Bebê Chorão Seus colegas te chamavam assim, porque quando seu time perdia ou quando ele não recebia a bola, Cristiano costumava chorar 2. Cristiano já foi expulso da escola Na sua infância, Cristiano foi expulso da escola onde estudava após arremessar uma cadeira em direção à professora 3. Cristiano quase desistiu do futebol Quando tinha 15 anos de idade, Cristiano quase parou de jogar futebol por causa de problemas no coração 4. Seu nome é uma homenagem O pai de Cristiano decidiu chamar o filho de Ronaldo em homenagem ao ex-presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan 5. Cristiano vendeu sua chuteira de ouro Em 2012, o craque português vendeu sua chuteira de ouro por 1 milhão e meio de euros e doou todo o dinheiro às crianças de Gaza E aí, qual dessas curiosidades você não sabia? O KINICI DO CERNICI 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 DO CERNICI